Olá, estamos de volta com o Espaço Livre e hoje falando de crimes virtuais com a doutora Gisele Truze, ela que é advogada especializada em direito digital. Doutora Gisele, como eu disse na abertura, nós temos um WhatsApp que eu leio todas as perguntas que as pessoas mandam e as pessoas mandaram algumas perguntas. Coloca o telefone na tela, você pode enviar perguntas pelo WhatsApp. É o 11981587431. Eu leio as perguntas aqui na palma da minha mão no meu celular, tá legal? Eu selecionei algumas perguntas que as pessoas enviaram falando de crimes virtuais. Eu vou reproduzir essas perguntas aqui, tá bom doutor? Olha, o Ricardo Barros, ele mora no bairro do Belém, aqui na zona leste da cidade, ele fez a seguinte pergunta. Quando roubam o seu carro, você faz o BO e espera-se que a polícia tente localizar o carro, ok? E quando roubam dados, o que a polícia pode fazer? Bom, Ricardo, quando a gente fala de conteúdo imaterial, que não é palpável, essa situação é bem mais difícil. Então, no meio online, nós temos uma figura que é bem estranha para a maioria das pessoas, que seria copiar dados. Como que eu consigo provar que o indivíduo copiou os meus dados, se eles ainda estão lá? Isso não é furto, porque furto seria subtrair coisa alheia móvel. Dado é uma coisa, se não é meu, é do outro, é alheia e ele pode ser removido. Então, o furto de dados, ele existe. Mas, e se eu não apago o conteúdo que está ali? Eu somente copio, né? Então, tem essa figura jurídica que ainda é um bocado difícil da gente entender. Mas, se você conseguir comprovar, e isso é possível ser feito através de uma perícia na área de computação forense, que foi inserida uma mídia, um smart card, de um pendrive e foram copiados dados, ou a sua rede foi invadida, foram copiados esses dados, é possível se comprovar essa cópia de dados através de perícia específica. E aí, dentro de um boletim de ocorrência, em um inquérito, você junta essa prova e vai conseguir demonstrar o que aconteceu, qual foi o caminho desses dados na internet. Uma vez que isso foi divulgado na web, você pode retirar através de e-mails extrajudiciais e judiciais também. Mas, ter exatamente aquele dado de volta, como restituir um automóvel que foi apreendido, não tem condição. Outra pergunta da Juliana Trivelato, da Vila Sônia. Tem o hábito de fazer download gratuito de músicas e filmes? Muita gente faz isso, hein? Eu cometo crime ao fazer isso? Sim. Você fazer download de músicas, de filmes, de qualquer conteúdo de mídia, não autorizado, sem pagar os direitos autorais, que essa forma encontrada na internet, ela é sem qualquer pagamento de direitos autorais. Isso é crime, sim. É um crime de violação de direito autoral. Está descrito no artigo 184 do Código Penal. É o nosso chamado crime de pirataria. Então, pratica a pirataria não somente quem produz o material sem ter o devido direito, quem dissemina esse conteúdo também, pratica a pirataria ao divulgar em sites, e também quem baixa esse conteúdo pirata. Entendi. Outra pergunta. Ao criticar um restaurante pelo Facebook, posso sofrer processo? Quem faz a pergunta é o Sérgio Soares, da República, região central de São Paulo. Bom, Sérgio, aí eu vou te responder da seguinte forma. Depende. Vai depender do que você falar, da forma como for... Mas quem critica um estabelecimento comercial assume esse risco. Assume esse risco. Então, você precisa tomar o cuidado de, ao fazer uma crítica a uma empresa, a um estabelecimento, a um serviço prestado por um profissional, você tem que se obter exatamente aquele serviço, aquele produto. Exercer o seu direito de consumidor vinculado ao problema que você teve. E não entrar na esfera de ofensa. Você não pode atingir o profissional ou o estabelecimento. Então, a gente tem que separar essa distinção da linha muito tênue que separa a ofensa do direito de reclamação do consumidor que ele possui. A reclamação, por exemplo, na rede social, no Facebook, é uma reclamação amplificada, porque tem os compartilhamentos. E dependendo, a pessoa que, de alguma maneira, se sentiu lesada, ela pode mover um processo contra a pessoa que fez a postagem original e também contra as pessoas que fizeram os compartilhamentos. É isso? Isso, isso. Esse caso é possível de acontecer e existem casos reais assim. Ah, sim? Sim. Teve um primeiro caso que foi julgado em 2013 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no mês de novembro, em que abriu um precedente muito importante para nós, advogados, nessa área do direito digital, que possibilitou que nós buscássemos a punição pelo compartilhamento de conteúdo difamatório. O que ocorreu nesse caso? Na questão, era um pet shop e um veterinário, dono desse pet shop, em que a cliente foi lá com o seu cachorro, não sei exatamente o que ocorreu, não me recordo, mas ela não gostou do atendimento e ela fez um post no Facebook reclamando do pet shop e do veterinário. Da forma como ela reclamou, ela passou a ofendê-lo. Ela praticou sim o crime de difamação, porque ela começou a colocar ali juízos de valores e atacar o profissional. Ela disse que ele era um péssimo profissional e uma série de impropérios ali. Assim que ela fez essa publicação na rede social, outras duas pessoas compartilharam a publicação dela, quer dizer, propagaram a difamação. Isso vai aumentando em escala, progressão geométrica. O veterinário atacado ali, que teve o seu nome manchado, o seu estabelecimento também atacado na internet, ele ingressou com uma ação judicial contra essa cliente e contra as duas pessoas que republicaram, que compartilharam o posto difamatório dela. E ele ganhou essa ação. O Tribunal de Justiça condenou a ex-cliente ao pagamento de indenização e condenou cada uma das duas pessoas que compartilharam a publicação difamatória, condenou-as a um pagamento de 10 mil reais na época, cada uma pela difamação. O TJ de São Paulo entendeu que ao compartilhar um conteúdo difamatório, você está corroborando para o aumento daquela difamação, você está ratificando aquele conteúdo. Então, isso passa a desenvolver um alerta nos usuários, no seguinte sentido, cuidado com o que você compartilha na rede social. E a sua ação, você tem que ter responsabilidade em relação à sua ação, aos seus compartilhamentos. Outra pergunta, que eu acho que é uma pergunta, um tema muito atual. Quem enviou foi o Wilson Espósito do Jardim São Paulo, região norte da cidade. Recebi as fotos do ator Stênio Garcia por mensagem de WhatsApp. Se eu encaminhar para meus contatos, eu cometo crime? Sim. Ao receber um conteúdo íntimo de alguém e repassar isso para terceiro, seja via WhatsApp, e-mail, rede social, você pratica o mesmo crime que aquela pessoa que divulgou pela primeira vez. Obviamente que em escala menor, você é um participante, não o autor da difamação. Mas o crime é o mesmo. É exatamente a mesma analogia do caso que eu contei agora há pouco. Ao compartilhar um conteúdo, você está propagando aquela difamação. Então, você pode, eventualmente, sofrer as consequências jurídicas disso. Ainda que seja por dispositivo móvel, né? Ainda que seja por dispositivo móvel, sim. Tá. Outra, comprei roupas em uma loja virtual chinesa, não vou falar o nome. A encomenda veio faltando uma peça. Com quem devo reclamar? Sônia Aguirre, da Vila Beatriz. Esses casos de compras online de lojas estrangeiras são bem complicados, porque nós não temos ali a ingerência do Procon. Uma vez que a compra é feita via internet, mas ela envolve um ente que está no exterior. Então, a única solução seria entrar em contato com essa loja e tentar, a todo momento, fazer um acordo, né? Um recebimento do produto ou outro produto no lugar, devolução de valores. O estorno do valor. É, o estorno do valor, geralmente em cartão de crédito, né? Então, tentar negociar o estorno do valor ou alguma espécie de compensação. Porque uma vez que você não recebeu o produto, teve esse prejuízo, você pagou e não recebeu, a única pessoa que vai poder resolver isso vai ser a própria loja. O Procon não vai ter como interferir nessa situação, porque envolve uma empresa estrangeira nesse momento. Doutora Gisele, houve um aumento substancial dos crimes contra a honra. E a gente pode colocar nesse pacote os casos de revenge porn? Sim, sim. Até uma estatística da ONG SaferNet coloca como compartilhamento de conteúdo íntimo, que é a revenge porn, como uma das duas principais causas de maiores denúncias recebidas pela SaferNet. Que cuidados as pessoas devem ter? Tomar cuidado ao se fotografar, né? De modo mais sensual. Então, assim, não deixar o rosto aparecer, não deixar marcas de nascença ou tatuagem, marcas que identifique. Crachá, uniforme, muitos jovens menores de idade até se fotografam usando um uniforme escolar ou em um cenário que é extremamente identificável, né? A sua própria casa com elementos que são muito intrínsecos ali à sua personalidade ou à escola ou ao local de trabalho. Então, evitar a todo momento situações que você possa ser identificado, né? Mas o hábito da super exposição é um prato cheio para os criminosos, não é? Sim. Hoje em dia, eu digo que a forma como nós agimos na internet, ela contribui para que nós sejamos vítimas desses crimes. Então, nós acabamos sendo vítimas do nosso próprio comportamento, né? Então, o fato das pessoas se exporem demais em redes sociais, né? Com fotos muito positivas, divulgando sua intimidade, dando check-in em todo lugar que vai, dizendo ali com quem está. Então, isso acaba criando um meio muito fácil para se rastrear alguém, né? Então, você pode, às vezes, não ser o alvo, mas alguém da sua família, sim. E aí, por aproximação, você chega nessa pessoa, né? Tá. Uma vez que a pessoa foi vítima e acabou tendo um conteúdo íntimo vazado na internet, é possível retirar esse material? Dá muito trabalho ou não? É possível, né? Não é nada fácil, né? Lembro do caso, inclusive, da atriz apresentadora, Daniela Cicarelli. Sim, sim. Eu digo que, assim, um conteúdo não autorizado na internet, a comparação que eu faço, é com a seguinte situação. Você sobe no alto do edifício, pensa no edifício mais alto do São Paulo, e ali você abre um travesseiro de penas e joga essas penas ao vento. E depois você tenta recuperá-las cada uma. Para se retirar o material da internet, é algo mais ou menos parecido, né? Mas nada que a gente não consiga amenizar a situação. Então, muitas vezes, a pessoa tem o nome exposto ali, né? Ela acaba sendo rastreável, ela não deseja isso, então ela quer retirar esse conteúdo, pelo menos diminuir o ranqueamento desse material. Então, é possível, sim, excluir isso. Primeiramente, através de notificações extrajudiciais encaminhadas para cada site que está hospedando o material. Se esses sites forem estrangeiros, essa notificação é enviada em inglês. E, em um segundo momento, caso os sites não atendam o conteúdo, é possível, então, mover uma ação judicial para que retirem esse material. Se o site for brasileiro, a gente tem um contexto ali perfeito, uma situação perfeita para poder retirar isso. Doutora, a gente está chegando bem próximo ao final do programa, mas eu acho importante a gente falar, ainda que rapidamente, dos problemas que envolvem os bancos. Muitas vezes, uma pessoa percebe que sumiu o valor da sua conta. Dependendo da situação, ela pode ter sido vítima de uma fraude. Uma pessoa invadiu aquela conta e conseguiu subtrair um valor. Neste caso, quem arca com prejuízo? O próprio cliente ou o banco? Bom, primeiramente, é importante você sempre verificar seu saldo bancário e anotar qualquer problema, tirar um print do extrato, tirar uma cópia e entrar em contato diretamente com o banco. Não demore para tomar essa atitude. Entre em contato direto com o banco, reporte o ocorrido e, na sequência, faça um boletim de ocorrência e depois vai ter que encaminhar esse boletim de ocorrência para o banco, para que o banco dê encaminhamento ali dentro do setor de fraudes. Antigamente, esse ressarcimento de valores era feito automaticamente pelos bancos. Uma vez que o cliente reclamava de um valor que foi retirado de sua conta, ele falava que tinha sofrido fraude, os bancos já prontamente ressarciam para evitar maiores problemas na esfera do direito do consumidor. Ocorre que algumas pessoas passaram a praticar o que nós chamamos de auto-fraude. Simular uma invasão na conta bancária e fazer uma transferência para terceiro, para poder receber um valor a maior do banco como indenização por dano moral. E aí, em virtude da tecnologia de segurança dos bancos brasileiros, que é muito boa, e das campanhas de conscientização que eles fazem em massa, os bancos passaram a não mais agir dessa forma. Então, hoje, o consumidor, o correntista, ele é também responsável pela sua segurança. E uma vez que o banco prova que ele deu todos os meios de segurança para o cliente e o cliente não fez uso disso, aí o consumidor não vai ser indenizado. Então, primeiramente, o banco analisa a situação para verificar se o consumidor usou todos os meios de segurança. Se ele usou sim, então, ok, é feita a indenização. Mas se fica provado que o consumidor não seguiu os passos de segurança recomendados pelo banco, aí, certamente, o banco não irá ressarci-lo. Perfeito. Doutora Gisele Truze, agradeço demais a entrevista. Sempre importante recebê-la aqui na TV Câmara, você sempre tirando as dúvidas do nosso público. Enfim, gostei muito da conversa. Quem quiser continuar esse bate-papo, tem um contato, tem um site, por exemplo, para você compartilhar com o nosso público? Tem, temos o site do nosso escritório, que é www.truze.com.br. Muito obrigado pela entrevista. Volte mais vezes aqui à TV Câmara São Paulo. Eu que agradeço, Daniel. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Bem, espaço livre de hoje fica por aqui, mas nós vamos continuar a falar dos assuntos importantes no seu dia a dia. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.